E aí, família? Firmeza? Daquele jeito? Mano, hoje a aula é muito, muito, muito importante. Então, parça, assiste ela, velho. O bagulho é louco, certo? Então, a aula hoje é de segundo reinado, né? No Brasil. Então, a gente estava na aula anterior falando já do golpe da maioridade de Dom Pedro, né? Então, teve diversos conflitos que tentaram separar diversas regiões do Império após a abdicação do Dom Pedro I e o governo regencial. Um momento que foi muito conflitoso, com diversas revoltas que tentaram se separar, certo? Várias, várias mesmo. Então, agora, coloca-se uma figura aí, que é o Dom Pedro II, né? Para estar liderando esse processo. Essa aula é muito importante. Primeiramente, porque, como eu já disse aqui, essa imagem já é totalmente diferente do que a gente tinha anteriormente. Então, aqui a gente tem a partida para a colheita de café no Vale da Paraíba. Vocês vão entender bem legal isso, beleza? É uma fotografia do século XIX, certo? De Marx Ferrez, beleza? Então, aqui, gente, duas questões para vocês estarem pensando. A primeira coisa é os preconceitos de cor, marginalização e abismos sociais, desvalorização do trabalho manual. Tudo isso, né? É importante a gente ver se vocês conseguem identificar isso dentro dessa aula, beleza? E quando a gente consolidar a República do Brasil, vocês vão ver que esses processos também se mantêm, que não há uma ruptura, certo? E esses traços, né? Aí que seria interessante você trazer para a atualidade, esses traços ainda são visíveis em seu cotidiano, em suas relações pessoais ou familiares? Preconceito de cor, desvalorização, tal dia é dia de tal, esse tipo de trabalho é para isso, entendeu? Aquelas coisas bem preconceituosas mesmo. Será que isso se encerrou no segundo reinado? Será que isso se encerrou nesse processo que a gente está vendo aqui, né? De questões da mão de obra? Então, essa aula, ela é muito importante para dois fatores. Primeiro, surge um novo agente histórico dentro do Império Brasileiro, né? Os barões. Segundo momento, a questão da mão de obra escrava. Isso é muito importante, porque se cair alguma coisa, vai cair isso, mano, tá ligado? Então, presta atenção, beleza? Então, a principal marca do segundo reinado é a questão escravista. Isso vai tanto dar pulso a Dom Pedro II tomar posse, como também vai dar pulso à proclamação da República, entendeu? Então, essa questão escrava, ela tanto dá início ao segundo império, como também o segundo reinado, como também definha o segundo reinado, quando essa questão não pode ser solucionada mais. Além disso, aqui é importante lembrar que o Brasil, ele está dentro de um contexto mundial, aonde a Inglaterra, os países europeus e a América do Norte, eles estão passando por um processo muito forte de industrialização, certo? Então, para que você tenha esse processo consolidado, para que você tenha essas indústrias produzindo e gerando o capital cada vez mais rápido, você precisa do quê? De um mercado consumidor, beleza? Então, surge aí o trabalho assalariado, um trabalho que são pagos através de soldos, inicialmente, né? Não se chamava salário, se chamava soldos, né? E depois começou a ser chamado de salários, né? Então, nesse momento, a gente tem um conflito, presta atenção, um conflito, presta atenção, um conflito muito forte entre o modo de produção industrial europeu e norte-americano com o modo de produção de riqueza brasileiro, que era calcado em cima do quê? Agro, de uma oligarquia escravista exportadora. Então, você não tem um trabalho assalariado, você tem a exploração da mão de obra escrava, a concentração dessa riqueza em poucas mãos, ou seja, só dessa oligarquia, oligo, poucos, né? Uma arquia, um poder de poucos, certo? Calcado no quê? Na exportação e na escravidão. Então, a gente tem um conflito desses dois modos de produzir riqueza, entendeu? A questão escravista é isso, são um conflito entre esses dois modos de produzir riqueza. Um calcado na fábrica, no industrial, o outro calcado na oligarquia escravista exportadora. Em especial, no primeiro momento, a açucareira, e agora, nesse momento, a oligarquia do café, os barões do café, certo? E eles marcam, esses barões, eles são muito importantes, porque eles marcam não só esse segundo Reinaldo, mas a República Brasileira. Então, é muito importante que vocês prestem atenção nesses dois agentes, a questão escravista e esses barões do café que surgem agora nesse cenário. Qual o cenário, inicialmente? Quem era o maior produtor de café do mundo antes do Brasil surgir nesse processo? Eram os franceses. E a gente tem um processo de perda dessas colônias francesas, as colônias francesas estão passando por um processo de independência nesse período, né? E, a partir desse momento, você tem uma certa queda na produção de café pelo Império Francês, pelo Estado Francês, certo? Então, nesse momento, o que a gente tem aqui consolidando-se? Ele começa a ver essa oportunidade de produzir esse material, esse café, no Brasil, e concorrer de pé de igualdade com os franceses, entendeu? Então, surge uma classe nova, um agente novo, né? Ali no Vale do Paraíba, próximo ao Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro e de São Paulo, por volta de 1850. E, a partir disso, eles começaram uma marcha em região... Aqui a gente tem um mapa legal, ó. Aqui seria essa região, o Vale do Paraíba, e eles começam a interiorizar, eles começam a buscar cada vez mais ao interior da região de São Paulo e Rio de Janeiro, buscando cada vez mais terras para plantar esses cafés. Então, a gente que mora aqui em Ribeirão, Bauru, Campinas, a gente sabe que tem grandes fazendas de café, e essas fazendas, elas são consolidadas nesse processo de expansão, quando começa a surgir agora esse agente. Isso aqui é importante, por quê? Porque esse agente, ele é uma oligarquia escravocata exportadora, ou seja, o que ele vai exportar? Café. Como essa oligarquia, ela vai concentrar o seu poder? Através das terras. Só eles vão poder ter terras. Presta atenção, só eles vão poder ter terras, certo? Terras para cultivar em larga escala esse produto e vender para o mercado exterior. E quem vai trabalhar nessas terras? O escravo no primeiro momento, beleza? Só que, no mesmo momento que surge essa nova classe, esse novo agente histórico dentro do Brasil, ele já surge em um momento muito difícil para esse tipo de produção que ocorre no Brasil. Porque é um momento de choque entre o modelo industrial, isso é importante, o modelo industrial e o modelo escravocrata exportador. E agora, quem é o modelo industrial? São as grandes potências, né? A Europa e os Estados Unidos, que são os países industrializados. Bélgica, Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos, né? Todos esses países. E a partir desse momento, a gente tem que a mão de obra escrava, ela começa a ser questionada por essas potências. Por quê? Porque eles vêm, né? Eles vêm na abolição da escravatura, presta atenção, eles vêm na abolição da escravatura, uma oportunidade de explorar, certo? Esses povos, agora, não como mão de obra, mas agora como mercado consumidor desses produtos industrializados. Não adianta você ter uma empresa que produz um monte de coisa se você não tem para quem vender. E as indústrias estão produzindo cada vez mais, num ritmo mais acelerado. Então, a própria Europa, o próprio mercado consumidor europeu, ele não consegue consumir todos esses produtos. Então, o mercado consumidor exterior, ele começa a ser de muita avalia para esses industriais. Então, por isso que ocorre esse choque entre o modelo agroexportador escravista e o modelo industrial exportador dessas potências. Beleza? Então, essa classe que surge no Brasil, ela surge no meio do fogo, tá ligado? Ela surge num bagulho pegando fogo, beleza? Então, a questão da mão de obra é muito importante. Tá entendendo? Vocês estão entendendo isso? É muito importante. Por quê? Porque agora essas potências vão fazer pressão de todas as formas para que o Brasil prossiga na abolição da escravatura que ele já tinha se comprometido. Então, já na proclamação da independência, o Brasil, o Dom Pedro I, já tinha se comprometido até 1830 a abolir a escravatura. Só que chegou esse 1830 e nada aconteceu. Literalmente nada, 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 nada. Então, nesse momento, o Congresso inglês força mais e esse acordo é retificado na regência em 1831 pelos regentes, certo? Só que eles começam a ver, o parlamento inglês começa a ver que os escravocratas agroexportadores do Brasil estão procrastinando essas decisões. Eles estão empurrando para frente essa decisão de abolir ou não a escravatura. Por quê? Porque se ele abola a escravatura, quem vai trabalhar na fazenda de café? Quem? Então, para eles, para a elite agroexportadora do Brasil, essa oligarquia calcada na terra, nessa mão de obra escrava e na exportação de café, para essa elite, não compensa em nenhum momento abolir a escravatura. Só que para as potências europeias, a escravatura no Brasil não compensa para elas porque o escravo não consome. Ou seja, ele não é um lugar onde eu possa vender os meus produtos das minhas indústrias. Então, esse conflito entre essas duas classes, entre esses dois agentes históricos, é muito forte. E, nesse momento, o Brasil começa a prostegar, começa a empurrar para frente essa decisão, até que chega um ponto que, de forma unilateral, o Congresso, o Parlamento inglês, ele aprova a lei de Bill Arden, Bill Aberden, que torna legal o apresamento de qualquer navio brasileiro que esteja praticando o tráfico de escravos, de pessoas que estão sendo escravizadas. Então, nesse momento, agora, as potências industriais, elas partem para um afronto direto. Então, a gente conversou, conversou, e vocês não querem abolir, e eu preciso desse mercado consumidor, esse mercado consumidor, da forma que está, eu não consigo vender os meus produtos aí, certo? Eu vendo muito poucos produtos porque só uma pequena elite brasileira consegue comprar esses produtos. Entende? Então, lembrando que escravos eram mais da metade da população que vivia em todo o Brasil. As pessoas em regime de escravidão. Então, era um número muito elevado. Beleza? Então, isso chama muito a atenção desses industriais. E agora, eles partem para um confronto direto. Ou seja, a gente vai, presta atenção, não é salvar as pessoas que estão sendo escravizadas nesses navis e estão sendo levados para trabalhar nas fazendas ou nos engenhos no Brasil. Mas a gente vai afundar esses navis. Então, a corte inglesa, ela patrocina a pirataria muito forte nesse momento. Então, esses navis, esses couraçados, esses corsários, que são esses piratas institucionalizados pelo Império Inglês, eles começam a saquear esses navis com as mercadorias que vêm dos continentes africanos e mercadorias que eu falo é óleo, mármore, e o escravo, a pessoa que está sendo escravizada, está nesse processo de escravidão, de travessia do Atlântico, ela morre junto com o navio. Eles afundam o navio. Entendeu? Eles não salvam o escravo. Entendeu? A pessoa que está sendo escravizada. Entende? A ideia única é desestimular o Brasil, o Império, o Reino Brasileiro, para que, cada vez mais, por pressões externas, ele faça a abolição da escravatura e abra esse mercado para as indústrias europeias. Beleza? Então, por pressões econômicas, por exemplo, a cobrança dos empréstimos que a Inglaterra dava, dava não, emprestava a esses barões do café, a esses senhores de engenharia, a essa elite agroexportadora brasileira, a cobrança imediata desses empréstimos. Bom, vocês não querem abolir, então eu quero a cobrança, eu quero o dinheiro que eu emprestei para você um tanto de juros como foi combinado. Entendeu? Então, essas pressões econômicas afetaram mais forte essa elite brasileira, que levou a assinatura de uma lei que se chama Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico no Atlântico de escravos, interrompendo o abastecimento de escravos, de pessoas, de povos escravizados, nesse processo de escravidão, de utilização de uma mão de obra forçada em um regime escravista, ele interrompe o abastecimento de mão de obra no segundo reinado. Esse processo é muito importante por quê? Porque agora que interrompeu o tráfico de escravos no Atlântico, eles vão parar de escravidar? De escravizar? Não. Agora, o que eles vão fazer? Eles vão acentuar o apresamento indígena, e além, que é o mais importante, não é o menos importante nem mais importante, a questão indígena está em pé de igualdade, mas uma coisa que também é muito importante é o tráfico interno, isso é importante, interno de escravos, ou seja, agora, quem começa a abastecer a região que eu te mostrei no mapa do Vale do Paraíba e do interior de São Paulo com a mão de obra escrava para trabalhar nas fazendas de café? Quem começa a abastecer a região nordeste do Brasil onde tem o maior número de escravos? Então, a região nordeste do Brasil começa comercializar escravo com a região sudeste do Brasil, e o que acontece com o preço do escravo? O que acontece com o preço das pessoas do escravo como mercadoria? O que acontece? Ele eleva-se, ele vai a níveis extremamente altos. E isso, nessas pressões externas, elas não estão isoladas nesse processo. Então, ocorrem resistências internas como fugas, rebeliões de escravos, bem como atuações de novas forças sociais, por exemplo, de grupos que compravam a euforria de advogados pretos, que compravam, se juntavam, formavam um grupo que juntava dinheiro e comprava a euforria de escravos para libertá-los. Pessoas que estavam nesse regime da escravidão, certo? E, além disso, o que acontece? A mão de obra ficou muito cara agora. O preço do escravo como mercadoria ficou elevadíssimo. Então, o que eles vão começar a fazer agora? Presta atenção. Estimular. Essa aqui é uma resposta para a questão da escravão. Você vê que está tendo diversos problemas e é uma elite nova. Uma elite que, se ela se dá até na república, quer dizer que ela, de algum jeito, ela vai tentar organizar isso. E como que ela faz isso? Através do estímulo da imigração de trabalhadores europeus, como russos, italianos, entre outros. Beleza? Então, basicamente, aqui eu tenho uma listinha bem rápida. São quatro, por exemplo, leis, como a lei de Barbacena, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário e a lei Áurea, lá em 1888, que termina esse processo de institucionalização do fim, institucionalização do fim da escravatura, não o fim da escravatura. Beleza? Mas o fim dessa institucionalização, o Estado agora está proibido de fazer isso, mas eles vão deixar de fazer isso? Nem tudo que o Estado te proíbe, por exemplo, você, você não faz. Entende? Então, não há um fim da escravatura com essas leis assinadas. Mas por que essas leis são importantes e por que que o vestibular cobra essas leis? Exatamente por isso. Elas cobram de uma forma crítica para que vocês reflitam e vejam que a promulgação dessas leis, elas não, anota isso, a promulgação dessas leis, elas não deram, não deram liberdade aos povos que estavam sendo escravizados por essa elite agroexportadora. Entende? Entendeu? Então, eles querem, eles não querem que vocês decorem essas porra de leis, eles querem que vocês vejam ela de forma crítica. Isso é muito importante. Existe ainda um conceito que é um senso comum na realidade que o vestibular às vezes aborda, que é a questão da lei para inglês ver. Por que que o Brasil assinava todas essas leis e não fazia nada na prática? Por quê? Porque ele queria acalmar os ânimos dos industriais ingleses, que era quem estava fazendo pressão no parlamento inglês e na família real inglesa. Entendeu? São os industriais, não foi a família real ou o parlamento que de boa vontade optou por fazer algo. Foram esses industriais que falaram, vocês precisam fazer alguma coisa porque a gente precisa do mercado consumidor desses povos que hoje estão em regime de escravidão. Entendeu? Não é uma coisa porque eles são bonzinhos, não. Beleza? Então aqui a gente tem uma charge, isso que já apareceu no vestibular, é uma charge da família real, da relação entre a monarquia inglesa e a monarquia brasileira, e a gente e a gente vendo que ele está aqui sorrindo blá 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 mas aqui no fundo ele está tentando de todas as formas segurar o escravo, a pessoa em um regime de escravidão. Então essas leis é aquilo que a gente chama de leis para inglês ver, certo? Que é para acalmar os caras, não, a gente está fazendo, a gente está indo no processinho aqui nosso, a gente vai abolir, mas não vai. entende? Então vamos lá, o problema da mão de obra como eu disse, a primeira iniciativa ela se deu com a migração de europeus para cá, certo? E esse sistema ele se deu no primeiro momento em um grupo privado, então fazendeiros de forma privada faziam esse comércio, trazia, financiava essas pessoas para vir para o Brasil de alguma forma trabalhar em suas fazendas. E o primeiro sistema de parceria que era como se chamava esse sistema privado era na fazenda de Ibicaba em Limeira, interior de São Paulo, né galera? A gente conhece bem. Então, o que essas pessoas vinham para cá? Eles pagavam a sua passagem de navio para cá, eles davam uma hospedagem, nessa hospedagem eles deviam pagar aluguel, comida para o dono da hospedagem que era o fazendeiro, eles pagavam aluguel, eles pagavam comida e eles pagavam tudo os equipamentos que eles usavam, as ferramentas que eles usavam, era tudo pago para o Senhor. Só que essas pessoas vieram para cá fugindo, por exemplo, das guerras que estavam acontecendo tanto na Rússia como na unificação alemã e na unificação italiana. Então, elas estão saindo de lá não é porque elas são ricas foda, elas estão saindo de lá porque elas estão fodidas, elas estão fugindo da miséria de lá. Então, elas não vêm para cá com o dinheiro? Não. Ou seja, elas vêm para cá com a roupa que tem no corpo. Então, elas já vêm para cá devendo a passagem e já chega aqui no primeiro dia, ela começa a dever, 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 porque ela vai comendo, vai consumindo, vai dormindo em um lugar, no outro dia vai trabalhando na fazenda, entendeu? Então, ele já vem para cá em um processo de dívida que aumenta cada vez mais e prende, presta atenção, prende esses imigrantes à condição de quase, prende a condição de trabalhadores dentro da fazenda dessa oligarquia exportadora brasileira. Beleza? Então, o que eles tinham direito? Eles tinham direito a um terço do lucro, ou seja, você produz de 30 quilos de que você produz, 10 quilos é seu. Entendeu? Então, a maior parte da produção vai para quem? Para o dono da fazenda. Você paga aluguel para o dono da fazenda, você paga pela alimentação para o dono da fazenda, você paga para utilizar as ferramentas para o dono da fazenda. Entendeu? Então, a dívida, ela é altíssima e o lucro que você tem para poder pagar essa dívida é muito baixo. Entendeu? É muito, muito baixo. Então, qual é a chance de você pagar essa dívida no curto prazo? Ou melhor, qual é a chance do seu neto pagar essa dívida? É mínima. Então, gerações e gerações de imigrantes ficam ligados, presos, isso é importante, eles gostam de utilizar essa nomenclatura, presos à terra, pelas essas dívidas. Entendeu? Além disso, olha que foda, eles não cobravam só o que você consumia, mas os juros disso, entendeu? O aluguel, tudo, tudo, os juros da passagem, do seu tempo, tudo, os juros, eles chegavam a 12% no mês, o mês, o ano tem 12 meses. Chega no final do ano, você está devendo mais de 140, quase 140% a mais. Então, se você deve mil reais, não é reais, mas se você deve mil reais, no final do ano, no final, você já está devendo dois mil, é o dobro, é mais que o dobro, quase 2.400, entende? Então, é um valor muito alto, a dívida, ela vai cada vez mais aumentando. E por que eles usam essa estratégia? Para manter essas pessoas num regime quase de escravidão, de um regime que eles não conseguem se libertar dessa dívida e quanto mais eles produzirem, melhor. E aqui é interessante porque esse sistema agroexportador é um sistema completamente diferente do que está acontecendo na indústria, na Europa e nos países que estão industrializando. Porque lá, como é que está acontecendo a produção agora? Através de incremento de tecnologia. Quanto mais tecnologia, mais eu produzo e menos trabalhador eu uso. Aqui é ao contrário. Quanto mais trabalhadores eu tenho, quanto mais eles trabalharem, mais eu produzo. são regimes completamente diferentes que são, presta atenção, incompatíveis. Entendeu? Incompatíveis. É por isso que eles vivem nessa tensão e o sistema industrial vem. Aqui a gente tem uma fotografia do século XX de imigrantes italianos numa hospedagem, numa fazenda em São Paulo, que posteriormente se transformou no memorial de imigrantes no museu. Então aqui a gente vê a hospedagem, vivia várias famílias, várias famílias e toda a família, desde bebês ao avô, ao pai, a mãe, a mãe, a avó, sei lá, está todo mundo aqui. Entendeu? Viu todo mundo para cá. Então você não paga uma passagem, você paga a passagem da família inteira, você paga tudo da família inteira, alimentação da família inteira, hospedagem da família inteira. Tá ligado? E quem trabalha nisso? Todo mundo. Entendeu? E eles vão se sujeitar a isso? Eles vão se sujeitar na vinda para cá, mas quando eles estão aqui, como as pessoas que estavam em regime de escravidão, eles se revoltam nesse processo. Tanto que ocorre em 1856, até 1857, por volta de um ano de revolta, a revolta dos parceiros. O que é importante você ter aqui? que esse sistema que explorava a mão de obra no primeiro momento escravista, ele começa a sofrer pressões externas para abolir. Então eles recorrem a quem? A trazer imigrantes para substituir, para começar a substituir essa mão de obra escrava, porque agora está sendo muito difícil e os preços estão elevadíssimos de pessoas em regime de escravidão, de trazer essas pessoas para cá. Então nesse processo, o que acontece? Eles começam a explorar de uma forma muito semelhante à escravidão, num regime semelhante à escravidão. Não é escravidão, mas é semelhante, inclusive, não só nas dívidas, mas inclusive também nos maltratos. Então o governo brasileiro, essas fazendas começam a ser denunciadas a todo momento por esses maltratos. então nesse momento ocorre uma revolta dos parceiros, ou seja, esses parceiros que é o sistema de parceria. Então dentro de uma fazenda, a fazenda de Ibicaba, ocorre esse levante e basicamente eles conseguem destruir a fazenda, mas esse processo de revolta dá mais visibilidade ainda, inclusive chega na própria mídia europeia. então começam a se fazer diversas propagandas falando, gente, olha, os caras estão caindo para matar lá os fazendeiros porque eles estão quase em regime de escravidão, os brasileiros estão escravizando, os europeus estão escravizando, os italianos estão escravizando, os russos, os alemães, o bagulho está louco e como eu disse, quem vai trabalhar nisso? Toda a família, desde criança ao irmão do meio, a mãe. Entendeu? Todo mundo vai ter que trabalhar porque é uma dívida extremamente alta, certo? Então é um regime de exploração muito forte, tá? Então o governo, aqui é importante, o governo brasileiro, diante dessa situação muito difícil de lidar com os países europeus, porque os países estão falando, gente, calma aí, a gente está fazendo pressão com vocês aí para vocês abolirem a escravidão e agora vocês estão escravizando europeus? Vocês estão escravizando os italianos? Os espanhóis? Os alemães? Os russos? Vocês estão loucos, mano? Vocês estão chapando no bagulho louco, pai? Aí eles fizeram pressões ao governo brasileiro a ponto do governo imperial agora tomar protagonismo nesse sistema de migração. E ele fala, não, calma, calma, os fazendeiros realmente estão metendo o Batman, estão metendo o louco, então assim, vou fazer o seguinte, eu como governo imperial agora eu vou trazer essa migração para cá e eu vou dar direitos para as pessoas, eu vou assegurar que eles não sejam maltratados aqui. Então ele adota esse sistema de migração substituindo a iniciativa privada pela estatal. Agora o Estado brasileiro toma frente nesse processo, inclusive faz capa, capa de revista O Imigrante, em 1819, pedindo o Estado de São Paulo do Brasil, incentivando que essas pessoas venham para essa região, essa região do café, o Rio de Janeiro, São Paulo, trabalhar nessas terras. E aqui é importante que o que calca essa oligarquia agroexportadora é o poder da terra. Se você tem terra, você tem terras para produzir café. E se você tem terra e mão de obra, você produz esse café e exporta. Então você precisa ter terra, mão de obra e só. Beleza? Você precisa ter essas duas coisas, terra e mão de obra. Agora o que garante? Esses imigrantes, eles têm mão de obra, a mão de obra própria deles. Eles vão trabalhar nessas terras. Agora o que garante? Que esse imigrante, mesmo em situações muito exploratórias, ele consiga arrecadar dinheiro, porque ele não é um escravo, certo? Então, que ele consiga, de alguma forma, pagar essa dívida e arrecadar dinheiro e comprar terras e propriamente, depois, se libertar. quem garante isso? Quem garante que ele vai continuar trabalhando, as gerações da família vão continuar trabalhando o resto da vida aqui? O que garante isso? Isso é importante. Importante. A lei de terras. Ou seja, ela é aprovada em 1850, no momento da vinda para cá, tanto das pressões da abolição, da escravatura, como também dos imigrantes para cá. e ela foi uma medida decisiva para conter o desvio da mão de obra livre para outras atividades que não a agroexportação. Ou seja, para comprar terras, ou para ter terras, agora você precisa unicamente comprá-las. Você não pode ter terras sem comprá-las, certo? E agora os preços começam a ficar extremamente elevadíssimos. e aqueles... Ah, Vítor, e aqueles... Aquela origarquia, ela comprou aquelas terras anteriormente? Não. Entendeu? Elas receberam de doação do império. Entendeu? Mas aí qual era o medo deles? Que esse mesmo império doasse terras para esses imigrantes. Entende? Então o que eles fazem? Eles pressionam o império para aprovar a lei de terras. Agora, terras só vão poder ser compradas. E é o que que eles vão fazer? estipular preços extremamente altos. Estipulações de terras. Certo? Então nesse momento, eles conseguem a todo momento fazer um processo de manter essas pessoas através de dívidas, através de um trabalho extremamente exploratório e também da lei de terras. Ela impede que essa mão de obra saia do setor de agroexportação. Beleza? na próxima aula a gente vai falar basicamente das questões políticas bem rapidamente e já vamos falar da questão do exército, a questão mais da questão escravista, estou falando que ela é muito importante, muito importante, mais da questão escravista e também vamos falar da questão da igreja, que vão ser esses três pontos que vão fundar, vão terminar de ruir o segundo reinado e vão causar a proclamação da república. Quando o império não consegue mais segurar a questão escravista, quando ocorre a abolição institucional do regime escravista, ou seja, o Estado agora é proibido de escravizar outro membro, não as instituições privadas, mas o Estado é proibido, esses barões do café falam, agora o Estado não atende mais os meus interesses, então a gente vai proclamar uma república. Beleza? Então é isso, quebrada, tamo junto.